Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B e bem-vindos ao curso da Loja Virtual do Zero. E na aula de hoje eu vou ensinar pra você como personalizar o cabeçalho da sua loja na plataforma da Shopify. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando esse nosso curso. Então a primeira coisa que vamos fazer é acessar o nosso painel aqui da plataforma do Shopify, por isso já estamos aqui em Shopify.com e dentro do site queremos fazer aí no lado direito superior no menu e clicar no botão fazer login. Então basta clicar. E agora nós vamos fazer o login com o nosso e-mail e senha ou utilizar o acesso que você já realiza. Então basta você acessar a sua loja Shopify. E agora já dentro no painel de controle do Shopify, o que iremos fazer é ir no lado esquerdo no menu lateral e vai ter uma opção chamada canais de venda e aqui vai ter a opção de loja virtual. Então nós iremos clicar em cima dela. Com isso seremos redirecionados pra página de temas e o que nós vamos fazer aqui na opção onde está escrito tema down, que é o tema atual, nós iremos do lado da direita e clicaremos no botão personalizar. Com isso seremos redirecionados pra dentro da página de personalização do nosso tema e para personalizarmos o cabeçalho aqui da nossa loja, o que vamos fazer é vir no lado esquerdo e vai ter então o menu de personalização e logo em cima vai ter a opção do cabeçalho. Então vai ter a barra de avisos e o cabeçalho. Então a barra de avisos é a barra que vem logo assim aqui acima onde está Welcome to your Story e o cabeçalho de fato é a parte de baixo onde está o cabeçalho, o logo ou o menu. E a primeira coisa referente a logo, eu já ensinei aqui no canal ou em outro vídeo como você vai adicionar a logo aqui, que a logo é um passo um pouco diferente. Então caso você quiser colocar a sua logo aqui no seu site e na sua loja do Shopify, basta estar acessando o canal e procurar a aula onde eu coloco a logo aqui na nossa loja. E vamos então começar configurando a parte da barra de avisos. Então aqui na barra de avisos que vamos fazer ao clicar em cima da barra, ele vai expandir e vai mostrar o nosso texto. A primeira coisa, você vai clicar então no texto que está como Welcome to our Story e no lado da direita nós vamos poder mexer e alterar então o texto, um alinhamento, um esquema de cores e o link caso a gente quiser colocar para redirecionar. Então a primeira coisa, nós vamos mudar o texto. O texto, o recomendado para a sua loja, aqui no Shopify é você botar simplesmente algumas informações como por exemplo, frete grátis para todo o Brasil. Então informações importantes que chame a atenção ou colocar os meios de contato seus. Então a pessoa entra no seu site e vai comprar o produto e logo acima, caso ela tiver alguma dúvida, ela já vai ver um meio de contato, que é o que eu vou fazer, eu vou colocar os meios de contato aqui nessa área. Então eu vou apagar o que está aqui e vou digitar os meus meios de contato. Então eu vou colocar o meu e-mail profissional. E aqui no e-mail é sempre bom você ter um e-mail profissional e não um arroba de e-mail, um arroba hotmail, sempre tenha um e-mail profissional. E aqui no canal tem diversos tutoriais onde eu ensino como você pode criar um e-mail profissional, como você pode adquirir um provedor gratuito de e-mail para colocar com o seu domínio. Então aqui eu coloquei meu e-mail contato arroba site tutorial ponto com o .br e também coloquei um Instagram chamado site tutorial. E agora então após ter colocado o texto, abaixo tem a opção de alinhamento do texto. Aqui ele está no centro, o centro também fica bom, porém eu vou clicar e vou colocar para a direita. Então os dados do e-mail e o Instagram vão ficar na direita. E abaixo na opção esquemas de cores, aqui a gente pode clicar e alterar entre as cores disponíveis do destaque 1, 2, plano de fundo 1, plano de fundo 2 e inverso. E você pode escolher o que maior lhe agradar entre as opções disponíveis. Eu vou estar colocando então a opção de destaque 2. Então aqui vai ficar uma barrinha azul com o texto em branco. Então feito isso, a parte da barra de avisos a gente já alterou. Caso você quiser, você pode colocar outra barra de aviso. Ele não fica um embaixo da outra, porém eu não recomendo colocar mais que uma. Então deixa apenas uma que está ótima. Em seguida vamos na opção do cabeçalho. E aqui no cabeçalho, no lado da direita, a primeira coisa a gente tem para escolher um esquema de cores. E você pode escolher qual vai ser a cor que você vai querer colocar no seu cabeçalho. Então essas são as cores principais disponíveis. Porém, eu tenho outro tutorial que eu vou mostrar certo em como alterar a cor do cabeçalho para as que você desejar. Então você vai mudar a palheta de cor. Porém, a princípio eu vou usar as que estão disponíveis. Então eu vou utilizar aqui como plano de fundo 1. E numa aula futura, a gente vai ver como mudar para a cor que você quiser. E não as que apenas estão disponíveis. Então embaixo tem a logo, que eu já ensinei como você vai colocar aqui no seu cabeçalho. Em seguida tem a posição da logo no desktop. E aqui você pode decidir qual a posição que vai ficar a sua logo. Por padrão, vem centralizado à esquerda. Porém, você pode clicar e alterar para canto superior. Então a logo vai ficar em cima. O menu embaixo, você pode colocar centralizado. Então a logo em cima e o menu embaixo, porém no centro. Aí centralizado à esquerda como já estava. Ou apenas centralizado. Aí o menu fica na esquerda. A logo no centro. O ícone de carrinho e de pesquisa na direita. Eu vou deixar centralizado à esquerda mesmo. Abaixo tem o menu. Então aqui ele vai vir configurado o menu da sua loja. Caso você quiser, você pode criar um menu diferente do principal. E vir na opção alterar menu. Porém, eu já vou deixar como está mesmo. Não vou mexer em nada. O tipo do menu para desktop. Você pode criar a opção de menu suspenso ou mega menu. E aqui a questão do menu suspenso. A gente futuramente vai ter uma aula exclusiva de configuração do menu. Então mais tarde a gente vai configurar o menu corretamente. Porém, você pode escolher mega menu ou menu suspenso. Eu vou deixar o padrão. E em seguida nós vamos ter a opção de cabeçalho fixo. O que é isso? Quando a gente descer a nossa tela. Você pode ver que descemos a tela. O cabeçalho ficou lá em cima. Porém, se a gente subir a tela o cabeçalho vai aparecer. Então se a gente descer o cabeçalho vai sumir. E se a gente subir o cabeçalho vai aparecer. Isso seria na rolagem da página para cima. A gente pode deixar nenhum. Então se a gente mexer na página em uma hora o cabeçalho vai voltar. Tem a opção de sempre. Então quando a gente mexer e descer o cabeçalho vai acompanhar. E tem a opção de sempre com redução do tamanho da logo. Então se a gente descer a logo vai diminuir. Eu vou deixar a opção na rolagem da página para cima. Em seguida tem a opção de exibir uma linha separadora. Aqui como está ele tem uma linha que é meio cinza. Porém, não dá para ver direito. Porém, você pode desabilitar se desejar. Em seguida agora tem a opção do layout para dispositivos móveis. E para isso a gente pode vir do lado da direita. Aqui no ícone de computadorzinho, clicar e alterar para dispositivos móveis. A gente vai conseguir visualizar melhor. E na opção layout para dispositivos móveis. A gente pode escolher a posição da logo. Então a gente pode escolher se ela vai ficar na esquerda. Ou vai ficar no centro. Eu vou deixar no centro mesmo. E o menu aqui ele vai ficar o tipo do menu hambúrguer. Que é o padrão do Shopify. Então ele já faz automático. E essa configuração não vai dar para mudar aqui pela obra do cabeçalho. Porque é uma configuração padrão do Shopify para dispositivos móveis. Após isso, então, nós temos a opção de espaçamento. E aqui você pode colocar um espaçamento, uma margem inferior. E simplesmente aumentar ele. Vai aumentar a distância entre o cabeçalho e o começo da sua página. O começo do banner da imagem. E aqui você pode colocar o quanto você quiser. E ao colocar você percebe, então, a linha que ele mostra ali em linha separadora. Eu vou deixar a margem inferior zerada. E por último, nós temos o preenchimento da seção. E aqui na parte do preenchimento, você pode alterar a margem superior e a margem inferior. Então, só alterar o número de pixels. Que ele vai diminuir ou aumentar o tamanho da distância entre o conteúdo e o topo. E a parte de baixo. Eu vou deixar o padrão que é 20 pixels mesmo. E com isso, então, a gente finaliza a personalização do nosso cabeçalho. O cabeçalho, a princípio, não tem muita coisa para se personalizar. E essa é a personalização. Então, aqui vai ter a sua logo, o menu, a barra de pesquisa. Que alguém pode clicar e ver aqui a barra de pesquisa. E também o ícone do carrinho. E após alterar todas as informações, basta nós virmos no lado da direita superior. E clicar no botão salvar para não perder nenhuma atualização. Então, se a gente acessar o nosso site e recarregar a página. Ele vai estar exibindo a modificação que a gente fez aqui no nosso cabeçalho da nossa loja. E com isso, agora você já aprendeu como personalizar o cabeçalho corretamente aqui no Shopify. Então, essa foi a aula. Eu espero que essa aula tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou e você quiser contribuir aqui com o canal e aqui com o curso. Basta você clicar no botão abaixo. Valeu demais. E fazer qualquer contribuição. Qualquer valor será de muita ajuda para continuarmos o nosso projeto. Nos vemos na próxima aula e tchau.